Inveco, medilha, submetilha, submetilha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nudes! Todo mundo gosta de receber, né? Uns gostam de enviar, outros não Mas até parece que é o core business daqui desse canal Porque sempre que sai um, eu sou obrigado a vir falar sobre Dessa vez não vai ser diferente Vamos falar sobre essa história que tá circulando aí na internet Sobre uns tais nudes da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta Então vai descendo a tela, se inscreva no canal, deixa o teu like Compartilha esse vídeo Estamos quase, não, não estamos quase Já batemos os 16 mil só que teve alguns bruxos que se desinscreveram Mas estamos a continuar a crescer o canal, graças a Deus Então vai descendo a tela, também se inscreva Compartilha, traga mais amigos aqui, sem mais delongas, vamos ao vídeo Quando começou essa história de que supostamente havia vazado alguns nudes De Silvia Lutucuta, todo mundo já ficou Silvia Lutucuta? Como assim? Não sei, eu até agora não tenho essa informação Se Silvia Lutucuta é casada ou não Mas uma das questões seria Pra quem ela teria enviado Por que e não sei o que mais Essas questões sempre param Mesmo são coisas que não tem nada a ver com nós Mas quando fomos tomar bem atenção o que realmente aconteceu É muito mais chocante e mais complicado essa história Porque o editorial da notícia diz o seguinte Jovens detidos por ameaçarem vazar alegadas fotos íntimas da ministra da saúde Silvia Lutucuta Oh, espera então Etiano Tentando dizer que não são nudes, mas sim fotos íntimas Sim, quando falamos nudes Nudes é uma outra coisa Nudes é uma coisa mais artística Onde a pessoa se prepara para trau Mostrar uma teta Mostrar uma genitália Mostrar o bumbum Para que a outra pessoa que vai receber Fica eriçado, excitado e preparado para tal cena Mas quando já se fala de foto íntima Já é outra coisa Uma coisa se calhar não autorizada Uma foto que a pessoa não sabia que estava a ser tirada Então essas coisas já mudam o controle da situação E a questão que fica nessa situação sobre essa notícia E você continua a se perguntar Mas é quem é que em sua consciência Tira fotos íntimas da ministra da saúde Estamos a falar de Silvia Lutucuta Não estamos a falar de outra pessoa De uma outra ministra Estamos a falar de Silvia Lutucuta Mais velha Que raio de pensamento é esse Que a pessoa olhou na Silvia Lutucuta e falou Hum, gostei Vou lhe tirar foto íntima Por quê? Não estamos a falar que senhoras como Silvia Lutucuta Não podem ser sensuais Claro que podem ser sensuais Mas por que que uma pessoa Mete na cabeça e fala assim Não, vou tirar foto da Silvia Lutucuta Porque sim Porque eu tenho algum quê Mas, como então? Mas não, acabou Vamos ler o que diz a notícia De acordo com a matéria da Rádio Despertar Cinco jovens da província de Cabinda São acusados de supostamente chantagearem a ministra da saúde Silvia Lutucuta Com alegadas imagens íntimas que eles tinham da ministra Com as alegadas imagens, os presumíveis culpados agora detidos na comarca de Viana Exigiram mais de 50 milhões de quantas para não divulgarem as referidas fotos A situação está a preocupar os familiares dos jovens Que desde 15 do corrente mês No caso do mês de agosto A altura em que decorreram as detenções Nunca mais mantiveram contato com alguns deles Por isso deslocaram-se para Luanda Para resolver esse caso Piorou, piorou, piorou Sinceramente para mim piora muito mais essa situação Tipo, mas esse jovem de Cabinda então Encontraram Silvia Lutucuta onde? E voltando a falar São fotos íntimas Não são nudes Nudes são coisas totalmente diferentes Não são nudes São fotos íntimas Não vou passar aqui Se você já estava bem a se babar A procura dessa foto Não vou passar aqui Mas é uma foto Onde a senhora está na casa de banho Está no WC Sentado no trono Sentada E a pessoa chegou lá Tirou uma foto E essa pessoa Metou na cabeça que se tirar uma foto dessas Constrangedora da ministra Conseguiria 50 milhões de quadros Mas esses são burros de onde? Meu Deus do céu Esses pensam como? O que tem na cabeça? Você está a tirar uma foto Que não é de autoria da pessoa É claro Isso é assim Não sabe como é que funciona a justiça É assim para você ir na cadeia É claro Esse meu do são burro Esse meu do de cabeça É só um burro Não deviam só lhes prender Não deviam lhes agarrar Lhes todos Lhes muda Chicote Chapada É que merece esses gajos Filha das caixas desses miúdos Depois de uma senhora Que não fez mal nenhum a ninguém Claro né Ela não foi como a ministra Da saúde de Portugal Que saiu Quando alguém morreu Em trabalho de parto Por não ter lugar Mas é uma das pessoas Que mais trabalhou pela saúde Nos últimos anos Me fala só Nos últimos 10 anos Quantas ministras da saúde Você conhece? Deixa aqui nos comentários Ministra da saúde da Angola Que você conhece Você não tem essa coisa Esse conhecimento Porque nenhuma delas Combateu contra a covid-19 Como Silvia Lutucuta E Frango Mofina Fizeram E a pessoa simplesmente Mete na cabeça Vou fatigar Ministra da saúde E a procurar outra pessoa A pessoa mesmo Meteu na cabeça Vou fatigar Silvia Lutucuta Com tanta pessoa Para você lhe fatigar É mesmo Silvia Lutucuta Silvia Lutucuta mesmo Não fez mal a ninguém Mas ajudou Do que prejudicou É Silvia Lutucuta É jovem Tem que lhes bater matelo Fizeram mesmo De lhes tirar de cabina E lhes trazer aqui Na comarca de Viado Esse juiz da comarca Também devia agarrar Nesse juiz Pancada Chapada E o engraçado é que Nesse momento Tem muita gente na internet A procura Dessas imagens íntimas Da Silvia Lutucuta Não sei se é pra que Não sei mesmo Se algum maluco Em sua consciência Vai pegar mesmo Na foto da ministra E bater um pungo Mas como nós estamos já Mas como nós estamos já Em setembro Começa o grande challenge De sempre Que desde 2011 Nós já temos Estado a fazer Que é o Nofap setembro Aproveita Aproveita esse Nofap setembro Para não procurar nada Da Silvia Lutucuta Para não procurar também Nada que tenha a ver com Fap, fap, fap E você aproveita Tentar ficar um mês Só um mês Sem bater uma O engraçado é que Quando saiu o editorial Sobre o Nofap setembro Aqui na banda Escreveram assim Capazes lançam desafio Que propõe jejum De pornografia E pungo Por 30 dias Sinceramente pra mim é engraçado E principalmente Quando ele faz Um editorial desse Como se fosse Uma coisa nova Como se começou Agora Sendo uma coisa Que já começou Desde 2011 Ele próprio Na notícia No corpo da notícia Se contradiz Ele diz o seguinte Chegou o mês de setembro Até que Nofap setembro Começou a ficar em alta Nas redes sociais Mas vocês sabem O que isso significa O termo surgiu em 2011 Inicialmente como Nofap Depois um usuário No Reddit Alexander Rhodes Criou um desafio Para ver Quanto tempo As pessoas conseguiriam Ficar Sem se masturbar Ou consumir Conteúdos pornográficos A teoria dele Era que As pessoas Estavam viciadas E não conseguiam Nem mesmo Ficar um único mês Longe Da masturbação Caso Fossem desafiadas Ao final Eles estavam Ao final Ele estava certo No início A maioria Achou o desafio Muito difícil Ficar 30 dias Longe De práticas sexuais E da pornografia À medida Que o tempo Foi passando Esses voluntários Começaram A notar Esses benefícios Fazendo com que O Nofap Se tornasse Um movimento E angariasse Número de participantes Eu sinceramente Já venho a falar De Nofap Setembro Desde 2017 E a desafiar Aqui os meus seguidores Mas A própria questão Que você se pergunta Ah mas Eteandro Eu vou ficar Um mês Sem Bater um pungo Vou ficar um mês Sem consumir Pornô Para quê? Por quê? Mano Só benefícios Para a tua saúde Você vai ficar Um mês Sem Se ejacular Vais acumular Se bem que eu me lembro Que teve aí uma notícia Que disse que Para o homem ter Uma boa saúde Da próstata Precisa de Pelo menos 21 ejaculações Mas pronto Não obstante Não obstante A isso Não obstante A isso A ideia É desafio De autossacrifício Um pequeno jejum De só 30 dias Eu sei que tem muita gente Que não consegue Mas Se você conseguir Ou se você tentar Anota aí Quanto tempo você consegue Ficar sem bater uma Quanto tempo você consegue Ficar sem fazer sexo Quanto tempo você consegue Ficar sem consumir Conteúdo pornográfico Ou pelo menos Já perdi Posso falar isso E hoje eu sou de A1 Mas pronto Vai descendo Um bocado dela Se inscreva no canal Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Traga mais amigos aqui Para se inscreverem Nesse canal Que é um canal de família Vocês viram esse vídeo É um vídeo mesmo Bem de família E É o mesmo É o básico Que eu te chateio sempre Desce um bocado dela Se inscreva no canal Deixa o teu like Assista esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá com o dedo Com o cursor Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu baseio